Olá alunos do sétimo ano, como vocês estão? Eu espero que bem. Para a realização da atividade dessa semana, vocês irão utilizar a apostila universitário 3, página 4. Vamos à obra. O mosaico é uma arte muito antiga e bastante resistente ao tempo. Uma das primeiras representações registradas dessa técnica foi encontrada na Mesopotâmia. São pilastras revestidas com cones de argila coloridos e fixados em massa. Essa obra foi realizada antes de Cristo. Os gregos na Macedônia faziam quadrados de pequenos cheixos brancos, pequenas pedras, pretos e avermelhados. Eles continham cenas de luta, caça e temas da mitologia. Página 5. Em Roma, na Antiguidade, o pavimento das zonas nobres era feita em mármore ou terracota, mas só a partir de 40 a.C., a Itália se tornou o maior centro de produção de mosaicos em pisos e paredes. Ravenna é a cidade italiana onde existem os mosaicos mais famosos. Várias igrejas guardam maravilhosas riquezas na arte do mosaico, entre elas a Igreja de Santo Apolinário, erguida entre 535 e 549 d.C., o Massauleu de Gala Placidia, construído no século V e a Basílica de São Vital, construída no século VI. Como pode ser vista na imagem abaixo, na parte externa a construção é caracterizada por linhas sóbrias e simples, mas na parte interna há um impressionante trabalho de mosaico, representando o imperador Justiniano e sua corte. Você sabia? Nessa época, gastavam-se verdadeiras fortunas dos cofres reais na construção de igrejas com dimensões monumentais e luxuosas? Eram usadas cerca de 10 mil operários em algumas obras. Vamos agora para a página 6. Conectando. Em tudo o que fazemos na vida, precisamos ter paciência e organização. Sem isso, as coisas poderão sair erradas e imperfeitas. Na arte do mosaico não pode ser diferente, é necessário ser também paciente e organizado. Colar pequenos materiais como pedras, vidros, conchas, papel, madeira, botão, plástico, couro, pano, grãos e outros de pelo menos duas cores requer atenção. Algo curioso é o calçadão da Orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, lugar de caminhada. Ele é feito de mosaico em preto e branco. Então, a atividade que vocês irão realizar é desenhar a bandeira do Brasil e fazer as colagens das cores tradicionais. Aqui temos um exemplo do desenho da bandeira. Vocês podem utilizar as folhas que tiverem em casa, porém, as cores têm que ser a tradicional da bandeira mesmo. Tenham todos uma excelente atividade. Ah, e após terminar a tarefa, mandem a foto no grupo da Disab.